Quem nunca teve uma conta atrasada? Que atire a primeira pedra. A cada dia vai difícil, né? Pagar as contas. Ninguém tá tendo dinheiro, quem é que fez o dinheiro? Então é por isso que eu acho que tá inibidado, né? O Romildo se enrolou com os gastos. O aumento dos produtos e a minha renda continua a mesma, você entendeu? Não teve nenhum reajuste. Então, tipo assim, a renda vai encolhendo e as coisas vão subindo, vão subindo. Acaba virando uma bola de neve. O nome da iranice foi parar no SPC. Fiquei devendo limite no banco e não dei como a gente pagar. O número de endividados no Brasil é o maior dos últimos seis anos, segundo o levantamento da Câmara Nacional dos Dirigentes Logistas. Cresceu mais de 4% em relação a 2017. 41% dos brasileiros estão com o nome sujo. A única região de todo o país em que caiu o número de endividados foi a Centro-Oeste. Em Goiânia, aumentou em 11% a quantidade de pessoas que conseguiram tirar o nome do Serviço de Proteção ao Crédito. E além disso, caiu a quantidade de novos endividados. A iranice e o Freitas agora estão com o nome limpo. Hoje eu tomo cuidado, né? Hoje eu só compro aquilo que eu posso comprar. O que eu não posso, eu vejo e vou deixando. Hoje, graças a Deus, a gente quitou lá, mas a gente está evitando fazer a conta, porque eu não tenho dinheiro para poder pagar depois. É melhor nem fazer a conta, né? Parece que o consumidor aprendeu com as quedas. Os 4 anos de crise, de tudo isso, de todo esse pesadelo que nós passamos, nós tiramos esse aprendizado. Nós, consumidores, aprendemos com a crise a zelar mais pelo nosso nome, estar mais atento à situação creditícia e a zelar pelo nosso maior patrimônio, que é o nosso nome. E se não aprendeu, ainda dá tempo. A gente tem que comprar hoje pensando no amanhã. Olha, hoje eu estou adquirindo esse bem, mas amanhã eu tenho IPVA, eu tenho IPTU, então eu tenho outras dívidas que estarão vencendo. Então, pensar sempre no dia da manhã e pensar sempre em consumir para ser feliz. Quem tem experiência sabe bem que o dinheiro tem que ser gasto com sabedoria. Procurei sempre estar em dia com as minhas contas. E como que faz isso? Ah, você faz com muito cuidado, com muita matemática em casa, com a família, com a esposa, com a gente mesmo. Muito diálogo, saber o que vai ficar devendo, o que vai poder comprar, os prazos, tudo. Controlado. Se você ainda está na turma dos endividados, a regra é clara. Se organize, porque quanto antes pagar, melhor. O brasileiro sempre dá um jeito, dá um jeito de acertar a dívida, porque dever não é legal para ninguém.